O livro apresenta traduções para o português de sete textos sobre eletricidade e luz escritos pelo Benjamin Franklin, que foi uma figura super importante, uma figura estadunidense muito importante no século XVIII, não apenas para o estabelecimento da ciência estadunidense, mas também para o próprio surgimento da nação Estados Unidos, a sua atuação política é bastante conhecida. E esses textos se tratam de cartas ou ensaios escritos mais ou menos na década de 1750 e à exceção de um dos materiais que foi publicado póstumamente, em 1793. Então, Benjamin Franklin é uma das figuras mais conhecidas da história da ciência. Por exemplo, se você pega livros didáticos de física em particular, muito provavelmente na parte de eletricidade você vai ver citações sobre o Franklin, especialmente sobre a suposta invenção do para-raios e a do experimento da pipa. E aí, a importância de você estudar detalhadamente o Franklin é justamente mostrar que as suas ideias foram muito mais do que essas duas, digamos, anedotas do senso comum. Então, por exemplo, em relação à eletricidade, o Franklin discutiu, por exemplo, a eletrização positiva e negativa, buscou explicar o funcionamento da garrafa de Leiden, que é um tipo primordial de capacitor, buscou explicar a formação de tempestades, inclusive citando a formação, por exemplo, do rio Amazonas, como é que esses grandes rios seriam formados, além de vários outros pontos. Em relação à luz, por exemplo, foi um questionador das doutrinas, das ideias vigentes na época, que pensavam que a luz era um corpúsculo, algo que ele não acreditava, se dizia um pouco cético em relação a essas ideias. Então, assim, a ideia de você trazer um texto do Franklin e traduzi-lo para o português é apresentar esse tipo de material para o leitor da língua portuguesa. Não há, até hoje, ou não havia, até o livro, nenhum texto científico do Franklin traduzido para o português. A editora me proporcionou uma... todo o processo de editoração do livro foi muito bem executado. Fiquei muito feliz com como a diagramação do livro foi feita, como todo esse processo foi acompanhado pela editora. E hoje eu já posso dizer que a editora, ao meu ver, alcançou esse objetivo e espero, tenho a esperança de que isso se mantenha nos próximos anos.